Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Focada e capacitada, em taca forte nas novas E eu já sofri por amor, mas não sofro mais Agora o 212 VIP, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Fale, fale, fale tripitizinho na minha cama Joga essa rapida na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pernas bombas E no outro dia liga e fala que me ama Fale, fale, fale tripitizinho na minha cama Joga essa rapida na minha direção piranha